Oh, Roda. Como vai? Tudo bem, né? É verdade o que o Dudu falou? Infelizmente. Não é à toa que chamam essa estrada de... do ouvir da morte. Vamos sentar. Eu nem sei se é bom a gente... levar o Dudu. O que você acha? Ele que sabe. Eu posso deixar o Nora aqui sozinho? Oh, Dudu. Que lindo. Por isso que todo mundo te adora. Pena que eu não vou ver você escolher os garrotes, né? Eu faço isso outro dia. Tem tanta coisa pra ver aqui. Você importa? Não. A gente fica. Gostei de ver a Dudu. É assim que se conhecem verdadeiros amigos. Vamos lá fora comigo. Vamos conversar sobre companhia. Vamos começar a... A Dinah tá aí. Eu vi o carro balando lá fora. Ah, sim. Ela... Ela tá lá na biblioteca conversando com o Tato. Um pouco. Eu só soube agora... que a Bia tá desaparecida. Você, por acaso, não sabe onde ela está, não. Eu acho que eu vi ela hoje mais cedo. Lá perto da Praia das Conchas. Jura? Você foi atrás dela? Eu fui, mas eu perdi de vista. Ela tava sozinha? Não. Tava com coroa. Pô, mas isso é ótimo. Não quer dizer que ela tá bem, que ela tá perto. Olha aí. Eu não disse que eu tinha certeza que eu tinha visto. Eu vi de longe. A verdade é que eu tinha bebido muito ontem à noite, então... É, meu amigo. Pra você tá muito difícil se acostumar com a perda do Otávio, né? Dinah, você já sabia que ele tava doente? Eu descobri. A gente tentou tanta coisa. Medicina alternativa, outras terapias. Ele sentia mais dor. De você, o meu pai não escondeu. Mas escondeu de mim, né? Eu já te disse que ninguém me contou nada. Eu descobri. E o Otávio não pôde negar. Só o idiota aqui é que não saca nada. Só eu é que não soube. Eu aposto como você já sabia do testamento. Tato, eu vi esse testamento aqui em cima da mesa. Aí comecei a desconfiar da história da saúde dele. Agora isso não tem a menor importância. Pra você isso não tem importância. Pra mim é muito importante. Você acha que eu tô me sentindo? Um zero à esquerda. Calma. Teu pai te adorava. Adorava, só que não confiou em mim. Isso é chato. Isso tá doendo. Eu não mereci. O tempo todo ele só pensou que tava fazendo o melhor pra você. Pra você. Depois que ele te conheceu, ele não ligou mais pra gente. Só existia você. Quantos gritos eu levei por tua causa, Ana. É por isso que você me detesta. Tato, eu também tô sofrendo muito. Eu quero ser tua amiga. Deixa eu te ajudar. Não quero tua ajuda. Mas eu acho que você precisa dela. Você largou a faculdade. Tá bebendo muito. Começando a torrar o dinheiro. O meu dinheiro é meu. Eu bebo quanto eu quiser. Entendeu? Ela não enche muito meu saco, não. Esse papo já tá enchendo o saco, sabia? Tato. Você não vê que essa revolta só tá te prejudicando? Ai, não torra. Me deixa em paz, Ana. Não vou deixar você em paz. Você tá indo pra um caminho que não tem volta. A vida é minha. Eu faço com ela o que eu quiser. Vai cuidar da sua vida. Sai da minha frente. Sai daqui. Você não fala assim com a Dinara, cara. Não enche, minha mente. Ô, Tato. Quem é isso?